Five Brasil, o seu canal de remix no YouTube. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso que eu sou de mim? Como você acha que euentsia, quer que te me adivésias? Tenie putz прям, mas eu erro que dói. Mas a ti nãougher às vezes, quando eu me duro vejo Passou as leية das molhas milhares. Mas é forte, só me atrasso. Até mais ontem se Wante? Eu massa não me atrasou nem severe. Primeiro de novo, verão me frazeira e não confiar. O meu povo é quem mais ali. O pessoal do céu que não pede, mas não cegou o minuto de juizadeira e dar àaração. A cempatia sem lá de imnos. A mudança não aproxima do estilo de cegado ou enfieldéira. Com essa mudagem não poema com um sedimento de básices. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.